O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. O deputado Maxi, presidente da Assembleia Legislativa, juntamente com a diretoria do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, apresentaram hoje, numa solenidade aqui no Gabinete da Presidência, um projeto de lei que vai beneficiar os corretores de imóveis aqui do Estado de Mato Grosso. O projeto obriga os cartórios a incluírem na escritura pública o nome do corretor que fez a transação. Nós conversamos com o presidente do Cresce, que comanda uma entidade com mais de 12 mil filiados. É um trabalho que a nossa equipe vem fazendo há muitos anos, preiteando mais esse ganho para a classe. E hoje o deputado está nos auxiliando com esse trabalho. E com certeza a sociedade vai até agradecer no futuro, que é uma segurança a mais nas todas as transações que os corretores de imóveis for fazer. O pedido nosso é que todas as escrituras que forem entrar no cartório tenha uma assinatura do corretor de imóveis. Falamos também com o deputado Maxi Russe, presidente da Assembleia Legislativa, que deu mais informações sobre esse projeto de lei. Porque esse projeto dá uma segurança muito grande, dá uma segurança à população de uma maneira geral. Primeiro que o corretor vai ser solidário também, se a escritura tiver algum problema, vai ser responsável também. Segundo que isso vai colaborar com arrecadação, imposto de renda, ISS, ajuda dos municípios. Terceiro, você fortalece o corretor de imóveis para que ele possa participar do processo, para que ele tenha segurança também naquele trabalho que ele fez de ganhar o seu ganho ali naquele processo. E também uma normatização importante em termos da valorização do corretor de imóveis. São 12 mil hoje no Estado, 8 mil que estão no Conselho aí, regulares. E acredito que vai ser um avanço importante e nós teremos o apoio aqui no Parlamento e também do governo. Maxi disse também que o projeto já está tramitando aqui na Casa. Já está tramitando, já foi apresentado, agora vamos trabalhar dentro das comissões para que sejam analisados de forma celere. E a gente tenha, num curto espaço de tempo, aprovação desse projeto, encaminhamento desse projeto, porque eu falo que ele acaba atendendo em várias as pontas. E aquele que porventura, ah, mas eu vou vender o meu imóvel e eu não quero o corretor. Não tem problema, simplesmente vai constar na escritura que ele não usou do corretor, não quis o corretor, fez o imóvel à venda direta, sem problema nenhum. Então a gente não está obrigando, não, pelo contrário, mas a gente está valorizando aquela transação que teve a participação do corretor, que contou com a ajuda do corretor, realmente ele consta ali na escritura, valorizando esse profissional que trabalhou para que aquele negócio fosse efetivado e também dando segurança para o vendedor e também para o comprador daquele imóvel.